Eu sou melancólica, trabalho com a internet, lidando diretamente com o público e me comunicando e tem muita gente que fica assim, Ruth, como você consegue fazer isso? Então nesse vídeo aqui eu decidi contar um pouquinho pra vocês das minhas dificuldades com esse tipo de trabalho. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Temperamentando. Eu sou a Ruth Gomes e como eu falei com você no começo, eu quero te falar um pouquinho das dificuldades que eu tenho sendo melancólica com o tipo de trabalho que eu faço. Então esse vídeo é uma pegada mais pessoal, é um pouquinho diferente. Eu vou falar aqui sobre, quase que abrir meu coração pra vocês mesmo, falando das dificuldades que eu encontro nesse tipo de trabalho aqui. Então se você tá curioso pra saber o que eu vou falar aqui das minhas dificuldades, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreva e não esquece também de ativar o sininho das notificações pra receber as nossas novidades aqui. Eu fiz uma lista aqui de algumas dificuldades, eu tenho certeza que eu tenho mais além dessas coisas que eu anotei aqui, mas primeiro de tudo ia ficar muito extenso e segundo de tudo eu meio que me esqueci de todas as coisas, obviamente, porque são muitos pontos. Mas eu trouxe aqui algumas coisas que algumas pessoas ficam assim, nossa Ruth, você tem facilidade com esse ponto, ai como você consegue fazer isso. E vocês vão ver que, cara, tudo na vida é muito uma questão assim de escolha, de lidar com aquilo. Tem coisas que a gente não vai sumir da nossa vida, tem problemas que a gente vai continuar tendo que enfrentar, encarar, mas meio que a gente não tem muito pra onde correr, não tem escolha. Primeiro ponto até que eu anotei aqui de dificuldade com esse tipo de trabalho que eu tenho, é falar, por incrível que pareça, o meu temperamento é um temperamento introvertido e tem dia que eu não tô com vontade de falar, tem dia que eu não tô com vontade, com a menor vontade de abrir a boca, mas é o meu trabalho, se eu não falar, eu estou diretamente prejudicada por isso, eu não tenho escolha. Então é muito difícil pra mim essa parte da comunicação, seja por uma questão assim de falar de uma forma que as pessoas entendam aquilo que tá na minha cabeça e às vezes os pensamentos estão muito embolados na minha cabeça e até eu conseguir colocar de forma organizada demora. Às vezes vocês podem ver assim, principalmente mais antigamente, né? Os vídeos que às vezes tinham 8, 9, 10 minutos, a gente passava 40, 50 minutos gravando, porque toda hora eu parava, eu tinha que refalar alguma coisa, eu tinha que repensar o que eu ia falar porque eu não tava conseguindo me fazer entender primeiramente. Então esse ponto de falar é uma dificuldade. Por que eu quis trazer até ele em primeiro lugar aqui? Porque tem gente que acha que eu não tenho dificuldade em me comunicar, né? Já teve até uma live que eu fiz há uns anos atrás aqui, que teve uma pessoa que brigou comigo nos comentários com toda a certeza do mundo, falando que eu era sanguínea, porque primeiro que eu tava falando muito e segundo que eu me mexia demais pra falar. E a pessoa inventou que eu era sanguínea por causa disso. Sendo que não, né? Meu temperamento mesmo me faz ser uma pessoa mais introvertida e essa parte da comunicação é algo que eu preciso trabalhar com constância pra poder estar aqui conversando com vocês, né? Eu tenho que falar aqui, eu tenho que falar em outras redes sociais, porque tudo nosso é muito vídeo, tudo é muita conversa. A gente hoje em dia faz palestra também. Então eu fico muito ansiosa quando a gente tem que fazer uma palestra. Por quê? Porque eu vou ter que pegar o microfone e ficar falando, falando, falando um tempão. E essa parte até hoje pra mim é muito desafiadora. Esse pra mim é o top, assim, de... Uma das características que pra mim são mais desafiadoras mesmo do meu trabalho, né? Que é a necessidade de me comunicar e de falar com as pessoas. O segundo ponto que eu anotei aqui é algo, assim, que não me afeta mais tanto quanto antes. Não da mesma forma. Ainda me afeta, mas não é igual antes. Eu vou explicar por quê. Que é a parte de lidar com críticas. Eu tenho muita dificuldade com isso. Antes era uma dificuldade, assim, tipo... Ah, poxa, eu não tô conseguindo fazer direito, as pessoas não estão gostando, elas não estão entendendo, não estão se identificando. Ai, que vontadezinha de desistir por causa disso. Era mais desse jeito clássico, né? Que a gente não consegue lidar com crítica. Hoje em dia, já é mais pro lado da impaciência, sabe? Tem dia que eu fico assim, mano, que vontade de chutar o balde porque as pessoas não merecem as informações que a gente tá dando aqui. Então, às vezes, dá uma sensação, assim, de... De querer largar as coisas mesmo. Então, se você é melancólico, às vezes, você tá deixando de trabalhar com alguma coisa, deixando de começar um projeto, no caso, ou tá doido pra chutar o balde com alguma coisa porque você não aguenta mais lidar com crítica, saiba que eu também sinto a mesma coisa. Então, a gente tá meio que no mesmo barco. Só que é lógico. A gente não pode se deixar levar por essa sensação, por não gostar de alguma coisa. Não. Eu sei que tem muito mais pessoas que se beneficiam do nosso trabalho, que gostam e que apoiam, do que as pessoas que criticam. Mas quem critica, às vezes, dá na paciência da gente, né? A gente acaba não gostando muito. E tem muito disso. Esse que é o ponto. Por ser um trabalho onde a gente se expõe, onde a gente fala, onde a gente comunica, onde a gente coloca a nossa opinião em alguns aspectos, em outros aspectos não vai ser a opinião, vai ser a teoria. Mas tem muita coisa que a gente vai dar a nossa opinião também. Então, como a gente acaba se expondo mais, acaba que vem mais pessoas, sim, vindo criticar o nosso trabalho. E isso é porque vocês, às vezes, não veem. Mas a gente recebe bastante mensagem. Às vezes, a gente só dá uma resposta falando de uma coisa boba, sobre temperamento. E vem alguém descascando, e alguém sendo grosso, e alguém levando pro lado pessoal uma coisa que a gente nem falou pro lado pessoal. Coisas que, às vezes, a gente nem fala pro mal de ninguém. Porque, primeiro, já começa daí. A gente não fala nada aqui pro mal de ninguém. Mas as pessoas tomam aquilo de uma forma ruim, e vem querer brigar, vem querer tirar satisfação, vem querer reclamar de alguma forma que a gente fala de alguma coisa. E tem hora que a gente perde a paciência com isso, sim. Então, esse é um dos pontos que também tornam mais difícil esse tipo de trabalho. Mas nunca que eu vou desistir por causa disso. Só que é algo que eu quero falar pra vocês. Esse ponto é chato mesmo, é difícil de lidar. Outro ponto que eu tenho dificuldade é o de tomar iniciativas pra fazer alguma coisa. Então, por exemplo, a gente tá há muito tempo fazendo coisas parecidas. Eu sei que as pessoas enjoam, eu sei que, às vezes, tem que ter uma movimentada, tem que pegar pra fazer um negócio diferente. Mas eu tenho muita dificuldade com essa parte. Acredito que seja por causa até da frieza do temperamento, né? Essa coisa da estabilidade, de se acostumar com as coisas do jeito que estão. E eu acho que tá tudo certo, tá dando certo, né? Minha cabeça, eu tô fazendo o que tem que fazer. Só que, às vezes, eu tenho que tomar iniciativa com algumas coisas. E, pra mim, esse é um ponto difícil. Se você tem se identificado com esse vídeo aí, já vai deixando o seu like nele aí, porque eu tô colocando pra vocês coisas aqui bem pessoais mesmo. Deixa o seu like. Não se esquece também de se inscrever nesse canal e ativar o sininho pra você continuar recebendo as nossas notificações aqui. É muitas coisas que, às vezes, vocês nem sabem. Mas eu costumo até brincar com isso. Que se não fosse pelo Luiz, que é um colérico que tá botando as coisas pra acontecer, colocando a mão na massa, chamando pra gravar, fala que tem que fazer isso e aquilo. Se não fosse ele dando essa organização, às vezes eu fico pensando que lá na outra rede a gente estaria com, no máximo, 20 mil seguidores caso tivesse chegado a isso. por causa dessa dificuldade que eu tenho de tomar a iniciativa pra fazer as coisas. É por isso que a gente sempre bate na tecla de que é importante o melancólico se esforçar pra sair do lugar. Eu sei que é difícil, tá? Eu não falo isso com vocês como quem, tipo, ah, gente, é só você pegar e fazer. Eu sei que não é só pegar e fazer. Mas a gente tem que reconhecer que tem essa dificuldade e, às vezes, até mesmo ter alguém por perto que nos incentive, que ajude a gente a tomar essas atitudes porque são importantes, né? Isso daqui é meu trabalho. E eu tenho dificuldade ainda de tomar iniciativa em alguns pontos. Mas é algo que a gente precisa reconhecer e precisa trabalhar, sim, pra mudar. Um outro ponto que me pega muito também, mas eu acredito que já tenha... Tem a ver com temperamento, mas a questão de ser um trabalho na internet, né? As coisas na internet, tudo aquilo que é relacionado à tecnologia muda muito o tempo todo. E eu tenho muita dificuldade com esse ponto, com a questão de ter que inovar o tempo todo pra poder estar passando conteúdo pras pessoas de uma forma que elas entendam. Acontece muito isso. A gente mal acabou de se acostumar com o algoritmo de uma rede. Ele vai lá e resolve mudar. Aí você tem que ficar caçando piolho lá, procurando o que você está fazendo pra você poder mudar, pra tentar entender como aquilo está acontecendo. Essa parte também eu percebo que eu tenho muita dificuldade, que é muito desafiadora pra mim, mas a gente não pode olhar só pra esses pontos. Então essa parte de inovar o tempo todo também acaba sendo difícil. Só que é uma coisa que não adianta, gente. Se a gente quer trabalhar com internet, se você é melancólico, por exemplo, tá querendo trabalhar com internet, tá querendo criar um público, tá querendo criar o seu trabalho na internet mesmo, pra não ter que ficar indo pra um lugar, você tem que se acostumar com algumas coisas. Então às vezes a gente, por exemplo, acha que meu temperamento vai acabar me atrapalhando a ter determinado tipo de trabalho. Não é assim que funciona. Às vezes as pessoas me olham e falam assim, nossa Ruth, você é melancólica, você consegue trabalhar com esse tipo de coisa? Sim, consigo. Eu me esforço em alguns pontos, em outros eu preciso muito da ajuda do meu esposo pra poder fazer o que tem que ser feito. Mas na minha cabeça, a gente precisa escolher o tipo de problema que a gente vai querer enfrentar. Se você é melancólico, por exemplo, quer começar a se expor, mas fica com vergonha, entenda que tem sim os seus percalços nessas dificuldades que a gente vai encontrar. Só que no trabalho do dia a dia, você vai ter problemas também. Só que vão ser problemas diferentes. A gente tem que escolher os problemas que a gente quer lidar. Eu prefiro lidar com essa dificuldade de inovação, mas me esforçar pra fazer ela bater esse tipo de trabalho, do que não me esforçar pra isso, pegar algo que já vai ser algo que eu interpreto talvez como sendo mais seguro, mas que vai me deixar trancada num tipo de coisa que eu não quero. Então é o que eu sempre falo, a gente precisa escolher os problemas que a gente quer, porque a vida traz problema pra gente resolver. E o último que fica aí, eu acho que todo melancólico vai ter problemas com isso, é não surtar com a instabilidade. E às vezes a gente cria na nossa mente, como melancólico, a ilusão de que existem trabalhos que são muito estáveis e outros que não são. E isso acaba ficando muito nítido na nossa visão, né? No nosso dia a dia, por exemplo, aquela pessoa lá, é só ela ir tal hora pro trabalho, e ela fazer tal coisa, e aí ela recebe o salário dela no final do mês e tá tudo seguro. E no meu caso, não. Eu não tenho essa coisa de ir tal hora até tal hora, que no final do mês o meu vai estar ali garantido. Tem que trabalhar de uma forma diferente, né? Eu sou a minha própria patroa, então acaba dando um pouquinho essa sensação de instabilidade. Mas é algo que a gente vai aprendendo a lidar com o tempo, não é uma coisa assim que é um bicho de sete cabeças. são dificuldades que eu coloquei aqui pra vocês que eu tenho até hoje, mas não são dificuldades que me fazem pensar que eu gostaria de trabalhar com uma outra coisa. Essa que é a verdade, porque eu não gostaria. Essas dificuldades aqui, eu já me acostumei com elas e estou aprendendo a lidar com elas. Então você que é melancólico, seja lá qual for o seu temperamento, você tem que entender que seu temperamento vai te dar determinadas inclinações, determinadas dificuldades, até em alguns pontos, só que não vai ser motivo pra você não fazer alguma coisa. Inclusive, se você é melancólico e tem dificuldade de lidar com isso, a gente tem o Dominando o Seu Temperamento só pra Melancólicos, que é um curso que te ajuda a entender essas predisposições que eu estou falando aqui do seu temperamento. A gente tem pra sanguíneo, a gente tem pra fleumático. Se você é colérico e quer aprender a entender o seu temperamento, talvez você não vá ter os problemas que eu tenho aqui, mas você pode ter problemas como o Luiz, de lidar com pessoas que têm esse tipo de problema. E você também vai precisar entender o seu temperamento. E pra isso, a gente tem o Sou Colérico, Agora Tudo Faz Sentido, que é um e-book desenvolvido especialmente pra esse temperamento. Então, pra tudo que a gente for fazer, a gente precisa ter um entendimento do nosso temperamento e a gente pode aprender a lidar muito melhor com ele. É por isso que eu quis fazer esse vídeo aqui pra vocês. Muita gente me pergunta, Ruth, você é melancólica, como você consegue? E tá aqui pra vocês, não é um conto de fadas, não é um mar de rosas. Eu tenho as minhas dificuldades, mas são dificuldades que eu escolhi lutar para melhorá-las e enfrentar esses desafios a cada dia. Agora, também, se você chegou no final desse vídeo e tá assim, poxa, me identifiquei com muita coisa que ela falou, mas não tenho certeza se eu sou melancólica. Ou então, caramba, eu tinha quase certeza que eu sou melancólica, mas eu não tenho essas dificuldades que ela tem. As minhas dificuldades são outras. Agora, eu tô em dúvida qual é o meu temperamento. A gente também pode te ajudar com a nossa consultoria, que é feita por especialistas capacitados pela gente, tá? Então, se você olhar aqui na descrição, tem o link de todas essas coisas que eu falei. Se você quiser descobrir o seu temperamento, ter certeza dele mesmo e descobrir a sua variação também, é só você olhar aqui embaixo na descrição que todos os links estão aqui pra você. Nosso trabalho aqui é te ajudar a se desenvolver como pessoa através dessa ferramenta maravilhosa que é o estudo dos quatro temperamentos, tá bom? Muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui. Foi um prazer estar falando com vocês mais uma vez e a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser.